Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo outro, iniciando aqui mais um vídeo para o meu canal. Bom, para quem não me conhece, Larda Rosângela Silva aqui no meu canal. Se você passou e não é inscrito, já convido você a se inscrever no canal, ativar o sino de notificação para não estar perdendo nenhum vídeo. Me acompanhe também lá no Instagram, que vai estar passando aqui embaixo. Bom, meus amores, lavei aqui os cabelos para estar fazendo aqui uma progressiva com 5 ingredientes que eu vou estar mostrando para vocês. Fica aí no vídeo até o final para acompanhar tudo o que for acontecendo aqui. Então, vou estar fazendo aqui uma progressiva caseira. Espero muito que vocês gostem. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, ativar o sino de notificação para não estar perdendo nenhum vídeo, tá certo? E deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E se você fizer a progressiva caseira, me marca lá no Instagram, meus amores. E é isso, meus amores, vamos deixar de enrolação e vamos para esse vídeo. Ah, lembrando, fica até o final do vídeo, tá certo? Bom, meus amores, o que a gente vai precisar para estar fazendo essa progressiva? A gente vai precisar do amido de milho, né? Já precisa de uma colher, né? De amido de milho e também, né? Essa hidratação aqui, escala. Eu vou estar usando essa daqui, maciez e brilho com carvão ativador, né? Vou estar usando esse daqui. Vou estar usando três colheres, tá certo? E uma colher de amido de milho. Também vou estar usando uma colherzinha, né? De óleo de coco. Como eu não tenho o óleo de coco original, que o certo era para estar usando o óleo de coco original. Então, vou estar usando esse óleo de coco, né? Capilar. Eu mostrei para vocês aí no vídeo da compra do mês, né? Que vinha a receitinha nova, né? Mostrei para vocês a hidratação e mostrei o óleo, né? Que vinha a receitinha nova no canal. Então, é essa receitinha, meus amores, que eu estou fazendo, que é progressiva caseira. E também a gente vai estar usando também duas colherzinhas também de vinagre de maçã, tá certo? Muito bom com vinagre de maçã, né? Então... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto